Elias, chegaram-nos informações de que os artistas aqui do Boi Caprichoso estavam organizando algo. Você pode nos esclarecer isso? Na verdade, não são os artistas do Caprichoso, são os artistas que trabalham, estão conosco no Caprichoso e os artistas do Garantido. Na verdade, existe uma preocupação muito grande quanto à continuidade do Festival Folclórico de Parintins. É um momento que você fica pensando, será que vai ter? Será que vai acabar? Porque não existe, por parte do governo do Estado, uma manifestação positiva nesse momento para que haja o festival. Então, existe essa preocupação muito grande. Quem faz o festival são os artistas nossos. Então, nós estamos convocando, eu fui nomeado por esse grupo de artistas do Boi, como diretor para estar junto com eles. Então, nós fazemos nesse momento um convite para todos os artistas do Boi Caprichoso, todos os segmentos do Boi Caprichoso, todos os torcedores do Boi Caprichoso, assim também como aproveitamos, para falar, para convidar todos os artistas do Boi Contrário, os segmentos, os torcedores do Boi Garantido, que estejam participando desse momento. É um momento onde nós tentamos reacender a chama do Festival Folclórico. Essa chama que tentam apagar de qualquer jeito. A festa é nossa, a festa é do povo, então nós não podemos deixar isso acabar. A nossa preocupação é dar continuidade. A nossa preocupação é que haja o Festival Folclórico de Parintins por mais de 100 anos, e depois por mais de 100 anos, para que nossas futuras gerações possam assistir à grandeza da festa que nós assistimos hoje. A nossa preocupação é que nós assistimos hoje.